O que é preciso pra fazer um bom lunch? Primeira coisa, mercadoria boa. Mercadoria boa. Como que eu sei que a mercadoria é boa? Tem que experimentar ela. Só experimentando. Experimentando, fazendo ela. Não tem jeito. Só de olho você não vê se ela é boa, não. Como que eu monto um bom lunch? Tem uns produtos, sim, que você vê que o produto é bom, de vista. Mas tem uns, não. Tem uns que você tem que experimentar. E quando você fala em produtos, você fala de maionese, ketchup, hambúrguer? Hambúrguer, carne, bacon, até o ovo. Até o ovo, conta? Até o ovo, conta. Qual que é o ovo que é melhor pra mim? Ser o de granja ou... De granja. De granja é melhor. Só que os ovos de granja tem o médio, tem o maior, tem o petitinho. Então é variedade, depende da marca. Hoje eu pego com o Igor. Tá comigo desde quando começou. Então ele seleciona. Eu pago mais caro, mas hoje o ovo vem normal. O bacon também é selecionado. Vem de São Paulo e longe. Presunto é outra marca, outra marca muito boa. A carne, a carne é muito boa. Eu tento pegar o máximo possível de menos gordura que eu tiver. Pra não ficar aquele hambúrguer ceboso duro, sabe? Sim.